Meu irmão está chorando, até mesmo em aflição Pela madrugada fora, a clamar Um recado lá do céu, Deus mandou te entregar Eu colhi as tuas lágrimas para mim Eu sou a tua consolação Não vou te deixar perecer Filho, o teu nome lá do céu Ninguém poderá apagar Eu preciso que tu lembre Da palavra que mandei Vou cumprir o que lhe disse Crê em mim Sempre estarei contigo E jamais te deixarei E o pranto em teu rosto enxugarei Filho, sou a tua salvação Sinto o meu amor te tocar Lá na glória Eu ouvi tua oração E tua resposta que está Filho, sou a tua salvação Sinto o meu amor te tocar Tá na glória Eu ouvi tua oração E tua resposta que está Eu ouvi tua oração E tua resposta que está E tua resposta que está